Lição 53 Hoje revisaremos o seguinte Os meus pensamentos sem significado estão me mostrando um mundo sem significado Já que os pensamentos dos quais estou ciente não significam coisa alguma O mundo que os retrata não pode ter significado O que está produzindo esse mundo é insano, assim como o que ele produz A realidade não é insana e eu tenho pensamentos reais bem como pensamentos insanos Eu posso, portanto, ver o mundo real se considerar os meus pensamentos reais como meu guia para ver Eu estou transtornado porque vejo um mundo sem significado Pensamentos insanos transtornam Produzem um mundo em que não há ordem em lugar nenhum Só o caos governa um mundo que representa uma forma de pensar caótica e o caos não tem leis Não posso viver em paz em tal mundo Eu me sinto grato por esse mundo não ser real e por não precisar vê-lo de modo algum A menos que eu escolha valorizá-lo E não escolho valorizar algo que é totalmente insano e não tem nenhum significado Um mundo sem significado gera medo Aquilo que é totalmente insano gera medo Porque é completamente inconfiável e não oferece nenhuma base para a confiança Nada na loucura é confiável Não oferece nenhuma segurança e nenhuma esperança Mas tal mundo não é real Eu tenho lhe dado a ilusão de realidade e tenho sofrido em consequência da minha crença nele Agora escolho retirar essa crença e colocar a minha confiança na realidade Ao escolher isso estou escapando de todos os efeitos do mundo do medo Porque estou reconhecendo que ele não existe Deus não criou um mundo sem significado Como pode um mundo sem significado existir se Deus não o criou? Ele é a fonte de todo significado e tudo o que é real está em sua mente Está também em minha mente porque ele o criou comigo Porque deveria eu continuar a sofrer com os efeitos dos meus próprios pensamentos insanos Quando a perfeição da criação é o meu lar Que eu me lembre do poder da minha decisão e reconheça onde eu realmente habito Meus pensamentos são imagens que eu tenho feito Tudo o que eu vejo reflete os meus pensamentos São os meus pensamentos que me dizem onde estou e o que sou O fato de eu ver um mundo no qual há sofrimento e perda e morte Me mostra que estou vendo apenas a representação dos meus pensamentos insanos E não estou permitindo que os meus pensamentos reais lancem a sua luz beneficente sobre o que vejo No entanto o caminho de Deus é certo As imagens que tenho feito não podem prevalecer contra ele Porque não é minha vontade que o façam A minha vontade é a dele E eu não colocarei outros deuses diante dele A minha vontade é a dele